Então vocês assistiram o meu vídeo de ontem e aí vocês ficaram na curiosidade de saber o que esse tal de Fortus faz. Bom, vou trazer pra vocês tudo isso hoje, vou mostrar pra vocês aqui, experimentar. Já testei muita coisa com ele, vou fazer um storytelling aqui no vídeo de hoje, porque eu acho que vai ser mais legal se não aproveitar melhor o vídeo. Então assim, fica comigo até o final, porque esse vídeo com certeza vai deixar vocês de queixo caído pro bem ou pro mal. Bom, meu nome é Yang e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Muito bem, clã, então estamos aqui, Fortus, o nosso Cthulhu. Então, Cthulhu aqui, é isso, ele é o Cthulhu, galera, é basicamente isso, tá? É o Cthulhu aí com a espadona gigante. Iradíssimo, né, cara? Lendário do vazio dos cavaleiros fantasma, muito da hora. Ele é o campeão de defesa, tá, galera? É... no final do vídeo vocês me dizem o que vocês acham dele, se vocês acham que ele é um campeão de dano, se vocês acham que ele é um campeão de controle, o que vocês acham dele, tá? Ele tem uma aura de táxi crítico pra arena, que é uma aura meio merda. É... mas enfim, vamos dar uma olhada nas habilidades dele aqui, ó. Ataca o inimigo, tem uma chance de 50% de colocar o Maleficent Medo. Bacanex essa habilidade, né? Esse ataque sempre será crítico se o alvo estiver com o Maleficent Medo ou Medo Real. Bem interessante também, tá, galera? A habilidade 2 dele, ataca todos os inimigos, tem uma chance de 100% de colocar Medo Real por um turno. E como ele é do vazio, não vai dar ataque fraco, então extremamente forte aqui. Esse Maleficent não pode ser resistido por alvos que estiverem com medo. Então você substitui o medo por Medo Real, sem poder ser resistido. E coloca o Medo Real, que vai ser importante pra próxima habilidade. Se os inimigos já estiverem com medo, tá? E se você quiser colocar prisão nele, ele vai colocar o Medo Real. Porém, eu acho que... Bom, enfim, aí, sei lá, né? Como eu falei, depois vocês me dizem se vocês preferirem usar ele como dano ou como controle, tá? A habilidade 3 dele, olha só que irado. Ataca todos os inimigos, ignora a defesa de cada alvo contra alvos que estiverem com o Maleficent Medo ou Medo Real. Então, muito bacana aqui como ele interage com o Medo, com o Medo Real e tudo mais, né? Esses ataques, esse ataque é sempre crítico contra alvos que estiverem com o Maleficent Medo ou Medo Real. Então, de novo, mais uma vez, você não precisa colocar a taxa de crítico nele se você for só usar a habilidade 3 ou a habilidade 1. Porém, a habilidade 2 precisa. Então, não vai ter muito como escapar da taxa de crítico, na minha opinião, tá? O dano dessa habilidade aumenta em 10% toda vez que o Maleficent Medo ou Medo Real for colocado no inimigo. Isso aqui, galera, olha só, que interessante. Não tem um limite pra essa habilidade. Então, se você colocar, por exemplo, se você estiver usando uma dungeon, né? Você coloca 5 Medos ou Medo Real, você já vai estar 50% de dano a mais. Você coloca mais 5, você vai ter mais 50% de dano a mais. Você coloca mais 5, você vai ter mais 50% de dano a mais. Entendeu? Essa é a ideia. Então, muito absurdo isso aqui. Bem, bem poderoso mesmo, tá? Vai aumentar muito o dano dessa habilidade. E essa habilidade aqui, ela é uma habilidade secreta, galera. Ela não é uma habilidade normal. Tanto que ela não tem tempo de espera aqui. Então, essa habilidade, ela tem uma chance de 40% de ser desbloqueada por um turno. Quando um Maleficent Medo ou Medo Real for colocado em um inimigo extremamente forte isso aqui. 40% é muito, porque se você colocar, por exemplo, numa dungeon, 5 Medos Reais de uma vez, você tem 5 rolagens de 40% pra liberar essa habilidade. É muito provável que vai estar liberado. E, se você colocou tudo isso, você vai estar aí ganhando mais 50% de dano, o que é muito forte. Além disso, essa habilidade aqui, ela tem 30% de dano extra, tá, galera? O que é extremamente poderoso também. 30% de dano a mais por livros é muito bom. E a habilidade 2 dele aqui só tem 10%, mas já é interessante, tá? Além disso, então, aqui você tá falando, caraca, mas esse campeão é muito absurdo. Vai bater forte pra caramba, né? Bom, olha a passiva dele, que absurdo. Almenta a chance de habilidades inimigas caírem em 15% quando tais inimigos estiverem com um malefício de medo ou medo real. Essa parada que tá escrito aqui tá escrito meio estranha, mas o que eu entendi disso aqui é inimigos que estiverem com medo ou medo real vão ter 15% de chance de errar suas habilidades, mesmo quando elas forem 100%. E isso aqui é muito da hora, é o primeiro campeão com essa mecânica que vem pro jogo. E eu achei iradíssimo isso aqui, iradíssimo. Se isso daqui necessita de pressão ou não, não sei. Eu acho que não, tá, galera? Eu perguntei lá no chat de criadores de conteúdo, ainda não me responderam, mas assim que eu souber, eu divulgo nas minhas comunidades, tá? Então, bem interessante essa habilidade aqui, certo? Além disso, ela tem um efeito ativo. Esse efeito ativo aqui, ela tem 4 turnos de tempo de espera, mas olha só. Previne a morte desse campeão e o mantém vivo com 1 de vida quando for atingido por um golpe fatal. Iradíssimo isso aqui, tá? Muito legal mesmo. Eu acho que a benção do ceifador consegue matar ele ainda assim. Mas, porque o dano vem de duas fontes diferentes, mas não tenho certeza. Depois, remove todos os benefícios e malefícios desse campeão. Depois de prevenir a morte desse campeão, cura ele completamente. Preenche o medidor de turnos dele completamente também. Depois, tem uma chance de 80% de colocar o malefício de medo em todos os inimigos por um turno. E, finalmente, coloca um malefício de dormido nesse campeão por um turno. Esse malefício de dormido não pode ser resistido nem bloqueado, tá, galera? Uh, é uma passiva, hein? Você vai bater nele, ele vai ficar imortal, vai recuperar toda a vida, preencher todo o medidor de turnos. O que não quer dizer que ele vai ser o próximo a jogar, porque no range of dollars você pode passar de 100% o medidor de turnos. Tenta colocar, tem uma grande chance de colocar medo em todos os inimigos. E ele coloca dormido nele mesmo, que dá pra ser limpado por um cleanse. Dá pra ser, por exemplo, vamos supor que você botou medo em todo mundo, menos numa árbitra do inimigo ali. A árbitra do inimigo vem, te bateu com a habilidade 1, você acordou, vem com o nuque. Vral, né? Então, muito legal essa passiva dele aqui. Muito, muito, muito da hora, tá? Uma outra coisa que eu não tenho acesso, galera, é aos multiplicadores dele. Então, eu quero descobrir com vocês os multiplicadores dele aqui. Porque eu, quando li o kit dele pela primeira vez, pensei realmente que ele poderia ser um campeão de nuker muito forte. Eu imagino que vocês devem estar pensando isso em casa também. Então, a primeira coisa que a gente tem que testar é o multiplicador da habilidade dele, tá? Afinal, ele tem estatísticas bem interessantes aqui. Ele tem os 63% de dano crítico aqui, que é clássico nos nukers, tá? Então, eu montei ele aqui com equipamentos bacanas. 5k e 100k de defesa. 194k de velocidade. 313k de dano crítico. Montei ele com maestrias aqui de nuker, mas descendo pra execução perfeita. Porque pra testes é melhor do que o esmaga elmo, certo? E eu vou usar a mesma tabela que eu usei no vídeo passado, certo? Que é essa tabela aqui. Então, eu coloquei aqui as estatísticas dele. Eu vou estar usando ele junto com aumentar defesa, tá? E vou estar usando ele aqui com... Aliás, ele vai ter aqui... Então, 313 de dano crítico. E aí, a gente vai dar uma olhadinha, então, como que isso vai funcionar lá no dragão. A gente vai usar a mesma fase que a gente usou ontem, porque eu fiz esses testes tudo junto, tá? Então, a gente vai no dragão aqui no nível 21, galera. Pra gente dar uma olhadinha como é que vai funcionar a habilidade... Até tá no mesmo time aqui, né? Como é que vai funcionar aqui a habilidade 2 dele primeiro, né? Depois a gente testa a habilidade 3, vamos na 2 primeiro. Eu vou usar pra ele aqui, pra pariar com ele, um grito da desgraça, galera. Por quê? O grito da desgraça, ele vai me dar o benefício de aumentar defesa, que é o que eu preciso. É esse grito da desgraça aqui mesmo. Eu sei que eu tenho dois upados. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai fazer, tá? Buffamos. Vamos colocar o diminuir defesa. E a gente vai, de novo, observar essa campinha aqui. É lógico que ele não vai ter as 3 habilidades, porque como a gente não botou nenhum medo, nem medo real, nem nada. Ele só vai ter 2 habilidades liberadas. A terceira é uma habilidade secreta escondida, tá? E vamos ver aqui, 89K. Então, deixa eu fazer a anotação aqui de 89 mil, que foi o que a gente conseguiu bater com ele aí, certo? Lembrando, galera, que aqui eu não tenho, tá? Aqui eu não tenho nem selvagem e nem esmaga elmo. Isso é importante pra vocês terem noção, porque isso vai fazer bastante diferença na hora de vocês olharem os números, né? Vocês vão falar assim, nossa, ele bate menos do que a campinha de ontem. Não é bem assim, porque a gente tá usando condições diferentes agora, tá? Na campinha de ontem a gente tava usando selvagem, aqui eu não tenho selvagem bom de defesa pra usar. 91K aí, mais um teste feito. Então, vamos fazer um... opa, cliquei errado aqui. Vamos fazer, então, mais um testezinho aqui. Galera, já fiz vários, tá? Já fiz 10 testes, 20 testes desse daqui. Eu tô mostrando só pra vocês entenderem como que eu faço os testes, e vocês terem uma noçãozinha, mais ou menos, aí de como é que tá funcionando o dano dele, certo? Então, batemos aqui, 75. Beleza, anotei os danos aqui, coloquei lá na nossa tabela e a gente vai dar uma olhadinha, então, agora, ó. Se a gente for colocar aqui, então, mais ou menos tentando alcançar o que era a média, a média de dano dele deu mais ou menos 85 ali. Porque a gente bateu 89, bateu 90, bateu 75, fazendo essa média aí. Então, o multiplicador dele vai ficar por volta de 3,8, tá, galera? Que é um multiplicador meio mais ou menos. Vamos até colocar ele aqui no meu... na minha planilha de potencial de Nucas, que aí a gente tem uma noçãozinha mais interessante aqui de onde que ele fica, tá? Então, ele é um lendário também, é... de defesa, né? Ele vai ser o nome dele... como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele, galera. Portos. Meu Deus do céu, como é que... é... memória de peixe, né, galera? Ele tem 1.387 de defesa base. No dano crítico, ele vai ter 63. Nessa habilidade tem 10% de dano e o multiplicador dele vai ser 3,8. Ele não tem condicionais pra esse... pra essa habilidade. Pra outra, ele vai ter condicionais e aí a gente dá uma olhada na outra habilidade, tá? Então, colocando ele aqui, ó, a gente vem aqui fortos, a gente vai subir aqui e ele vai estar em 68º no dano, galera. Batendo um pouquinho mais, 10 a mais só, que a Dark Eitel, tá? Que é a Eitel das sombras daí, tá? Ele bate menos que o Esquinfus, menos que a Xonoro, menos que o Kael, menos que o Galec, menos que a Elhaine, menos que a Talia, menos que o Ruel, menos que todo mundo, basicamente, né? Então, assim, a habilidade Criminade na questão de dano, essa habilidade aqui, tá? Então, vou até tirar os status dessa habilidade aqui, porque a gente vai testar agora a outra habilidade. Essa outra habilidade, ela tem uma chance de dar um dano muito absurdo, né? Porque se você for ver aqui, por exemplo, ela ignora 30% da defesa, então a gente vai colocar isso na nossa tabela, porque eu preciso saber o multiplicador disso aqui. E a gente vai estar usando aí, pra dar um... pra fazer par com ele... Que hábito eu tô fazendo aqui? A gente vai estar usando o Macha Led. Por que o Macha Led? O Macha Led, ele vai me dar 5 habilidades de medo real, 5 medo real nos inimigos, o que vai fazer duas coisas. Eu tenho uma boa chance de liberar a habilidade secreta dele, além de eu ter uma boa chance de aumentar o dano, né? Então, o dano dele vai ser aumentado em 50%. Então, eu já vou tomar isso em consideração, quando eu for ver aqui na minha planilha, certo? Então, ó, é... isso, na minha planilha. Então, na minha planilha aqui, ó, como eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou estar calculando usando esse número aqui de baixo, que tá sendo multiplicado por 1,5, já que a gente vai estar usando isso. Além disso, eu vou adicionar os 30% de ignorar a defesa aqui, e vou tirar o multiplicador pra gente ver quanto é. Ah, além disso, essa habilidade tem 30% de melhoria com livros, né? Então, já vamos colocar aí os 30%. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, então, como que vai funcionar essa bagaça. Ah, tem outra coisa. O Bacha LED, ele também vai me dar um buff de 30% de dano crítico, galera. Então, mais uma vez, vamos voltar aqui, ó. Em vez de 313, eu vou estar usando 343 de dano crítico, que é o dano crítico que a gente vai ficar depois do buff, né? O buff, ele me dá 30% de dano crítico, então, vou pra 343. Vamos dar aqui o aumentar a defesa. Então, assim, só pra gente ter uma noçãozinha, se os multiplicadores, vamos supor que o multiplicador dessa habilidade aqui seja, sei lá, 4, é pra ele tá batendo na média dos 200 mil aí, se o multiplicador dele for 4, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no dano que a gente vai bater. Já botemos o aumentar a defesa, botaremos aqui o aumentar o dano crítico, e os Medo Real, pegou 5 Medo Real, que é o que a gente queria, certo? Pra aumentar 50% do dano da habilidade deles. E aí, vamos colocar agora o Diminuir Defesa. Vamos lá, Diminuir Defesa pegou. E agora a gente vai bater com a habilidade secreta, ele tá liberado já. Afinal, a gente botou bastante Medo Real aqui. E aí, VRAU! É... É. É isso aí mesmo. Cês viram. A gente esperava que ele estivesse batendo aí por volta de uns 200k, né? Mas, como vocês puderam ver, não foi bem isso que aconteceu. Ele bateu 68 mil. Ou seja, na habilidade super, ultra, mega, blaster, draster, vraster, glaster, bombada dele, ele bateu um total de meme, né? Vamos de novo e... 60 mil, galera. Bom, gente, eu fiz... Eu fiz inúmeros testes com ele já, tá? E aí, na média ali, ele tá batendo 65 mil, por aí. O multiplicador dessa habilidade dele aqui é Miserous 1. Sim, é por volta de 1. Talvez seja um pouco mais do que 1. 1,5. Alguma coisa desse gênero. Mas, 1. O multiplicador, 1! 1, galera! 1! What? Aí você vai falar assim, não, Yang, mas é por causa do condicional da habilidade dele? Pode ser! Porque, querendo ou não, se a gente, por exemplo, trouxer aqui um outro campeão... Vamos supor que a gente vai trazer aqui um Crisky. Vou trazer o Crisky só porque o Crisky é campeão fácil de ter, né? Então, eu vou trazer aqui, né? Free to play. Então, assim, se a gente trouxer aqui um Crisky pra, por exemplo, provocar os inimigos, só pra gente dar um controle aqui, né? A gente vai colocar aqui o aumentar defesa. Vamos colocar aqui, ó. Colocamos 5 medos reais nos inimigos, tá? Pra quê? Porque eu quero aqui fazer um teste pra gente ver o que vai acontecer quando a gente usar a... Oh, a habilidade 1 dele bate bem. Quando a gente usar mais medos reais aqui nesses inimigos, tá? Então, vamos ver aqui. Ih, o Machelard provavelmente vai matar. Ó, matou 1. Então, a gente já não tem mais 5 medos reais pra colocar. A gente só tem 4 se tudo der certo, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos bater nesse cara aqui. Ai, deu dano pra caceta. Ah, 1 dele bate super forte, né? Mas, enfim. Vamos colocar mais medos reais aqui. Então, a gente vai botar aí, ó. Entrou mais 2 medos reais aqui, tá? Então, a gente tinha um total de 5 mais 2. Vai dar 7 medos reais. Então, é pra ele tá batendo mais 70% do dano, certo? E aí, vamos ver como é que vai ser o dano dele agora que a gente já conseguiu estacar duas rodadas incríveis e fenomenais de medos reais. E a gente vai bater um total de 83 mil. Que é menos do que a épica da fusão, sabe? E aí, fica a minha dúvida pra vocês aqui. Eu volto a minha dúvida. Depois de saber da criminalidade que é esse cara, vocês usariam ele como nuker ou como controle? Porque como controle, ele até é interessante. E se a sua batalha demorar 78 minutos, pode ser que você coloque medos e medos reais o suficiente pra ele ser um campeão que vai bater forte com essa habilidade. Porque, de novo, isso aqui não tem limite. Você vai adicionando e adicionando e adicionando e adicionando nisso aqui, né? E aí? Medo real não pega em boss. Então, não adianta querer usar isso aqui na Hydra ou no CB. Vai usar isso aqui na arena, ondas de inimigos. Chate. Muito ruim. Horrível. Enfim. Quero a opinião de vocês. Fala aí pra mim. O que vocês acharam de tudo isso? Eu achei muito engraçado. Ele... Ele... Cara, ele era um... O potencial dele era tão grande. E aí... Isso. Deixa aí o que vocês acharam pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sem mais delongas. Até o próximo vídeo. Tchau. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.